O crime de estupro de vulnerável é cometido contra crianças e adolescentes menores de 14 anos. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, foram 309 denúncias registradas no estado até maio deste ano. Um dos casos mais recentes aconteceu lá na cidade de Miguel Leão, onde um homem foi preso por estuprar o próprio filho de 9 anos. O estupro de vulnerável é o assunto da nossa reportagem da semana. Um grito de pedido de socorro. A suspeita é do crime de estupro de vulnerável. Na última sexta-feira, dia 19 de julho, na zona rural de Miguel Leão, a 94 quilômetros de Teresina, um homem foi preso suspeito de estuprar o próprio filho de 9 anos de idade. Os vizinhos teriam flagrado o crime. A polícia foi acionada. A mãe da criança estava em casa, embriagada, sob efeito de álcool, assim como o pai. Os dois foram detidos. O homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e encaminhado para a central de flagrantes de Teresina. A maioria dos casos de estupro de vulnerável, desse tipo de abuso sexual, ele acontece no seio doméstico, com pessoas que têm acesso e contato com as vítimas. Dentro da esfera da investigação, não é incomum pais, padrastos, madrastas ou tios, tias, primos serem os autores. É bem comum esse tipo de situação dentro desse tipo de crime. Obviamente o crime é uma exceção, mas dentro dessa exceção, a maior parte dos crimes de abuso contra menores acontece realmente no seio doméstico. Isso dificulta um pouco a investigação porque há outros sentimentos envolvidos, há uma relação familiar, há acusações. É um crime que destrói uma família quando acontece desse tipo de caso. A principal forma da polícia civil atuar vem através de denúncias. A polícia civil trabalha inicialmente com informação, então a primeira coisa que tem que acontecer é a denúncia do crime. Os crimes sexuais, eles acontecem de uma forma clandestina, geralmente sem a presença de testemunhas. Então a palavra da vítima tem sempre muita força. Tudo começa a partir do momento em que a vítima relata o que está acontecendo, ou pessoas que eventualmente tenham tomado conhecimento, mas é um pouco mais difícil, denunciam o fato. A partir do momento em que a vítima denuncia, informa, seja no colégio, para familiares, para parentes, ou no hospital, o fato chega à polícia civil e a polícia civil inicia a investigação. Um crime hediondo, ou seja, inafiançável, que até para criminosos dentro da penitenciária não são perdoados. Os criminosos sexuais, eles costumam ficar até em alas separadas. Então é um crime que realmente choca a todos, até mesmo os criminosos. E muitas vezes o agressor sexual, quando vai para o presídio, ele sofre retaliação dos próprios presos. Então há toda uma dinâmica de tentar assegurar uma proteção do agressor dentro do sistema prisional. Outro caso que não vamos identificar por segurança corre na justiça, onde uma criança de 7 anos na época foi estuprada pelo companheiro da sua bisavó. Ela pediu para brincar, né? Aí eu deixei ela brincar. Às seis horas, ele aparece aqui na frente, não demorou muito, ele saiu na moto. Aí o amiguinho dela disse, tia, fulano levou a menina na garupa da moto, saiu com ela na garupa da moto. Aí ela apareceu, quando ela apareceu assim, eu não ouvi a zoada do barulho da moto de jeito nenhum. Tu estava para onde, minha filha? Aí ela disse, não, vó, estava brincando ali no primeiro bloco com minhas coleguinhas, mas ela estava mentindo para mim, certo? Aí ela vinha com a mãozinha fechada, assim, atrás. Aí a outra menina disse, tia, ela está com dinheiro. Aí ela falou assim, vó, eu posso confiar na senhora? Eu digo, pode. A senhora não vai dizer para minha avó e nem para minha mãe, não. Ele me levou para casa dele, vó. Aí ele me deitou numa rede. Aí eu disse, não, 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 pode não, que está doendo, não faz isso não, não faz isso comigo não. Aí ele me deu cachaça, vovó. Ela disse assim, aí, vovó, ele fazia assim com minha cabeça, vovó, está doendo aqui minha cabeça e meu pescoço. Segundo dados dos crimes de estupro de vulnerável no Piauí, de janeiro a maio do ano de 2023, são 419 casos. No ano de 2024, contabilizados 309 casos. De janeiro a dezembro, no ano de 2023, somam 1.007 casos. Após o estupro de vulnerável, após o fato concretizado, essa família é orientada a buscar o serviço da Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente, a DPCA, para registro de um boletim de ocorrência e a requisição do exame pericial que é feito no Sanvis para Mulheres e no Hospital do Matadouro para Homens. Após isso, o Conselho Tutelar faz o devido encaminhamento para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, onde essa criança ou esse adolescente vai ter o seu acompanhamento psicossocial, psicológico. Também encaminhamos as UBSs a fim de que elas possam buscar um atendimento clínico psicológico. Então, após isso, a gente também envia uma notícia de fato ao Ministério Público, para que ele possa abrir e instalar um inquérito administrativo junto à vara da infância e da adolescência, para que essa criança possa ser garantida os seus direitos e o possível abusador seja punido. É preciso acompanhamento para tratar o trauma que pode ser levado durante toda a vida, que destrói os sorrisos de criança e até os sonhos de futuros adultos. As marcas emocionais de uma vivência como essa, ela pode ser muito profunda e ela pode realmente se arrastar por toda a vida. Inclusive, ela pode ser uma porta de entradas para o surgimento de algum tipo de transtorno, como por exemplo, um quadro ansioso ou um quadro depressivo. Essa avaliação vai ser feita por muitas esferas, através de médicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, pessoas também que conduzem em relação à justiça, para que eu veja, então, qual é a necessidade e a capacidade que, de repente, essa criança ou essa vítima tem de aderir a esse tratamento e de inserir nesse tratamento. Mas, geralmente, ele é feito através do acompanhamento da rede, da rede de políticas públicas, de saúde mental, e também através de atendimento clínico, consultórios, psicólogos e também médicos e psiquiatras. E, quando necessário, também o acompanhamento medicamentoso. E, quando necessário, também, pode ser usado.